Sim, Gerald? Olha, acha que podia me ajudar com essa marca? Tá me enlouquecendo. Ah, Gerald, com o que você se meteu desta vez? Longa história. Pode tirar isso de mim? Infelizmente, não. E duvido que outra pessoa consiga. Sinto muito. Me olham estranho de qualquer jeito. Vou ter que me acostumar.